Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês. A aula de hoje a gente vai aprender as diferenças entre as palavras se, look e watch. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Então, existem essas três palavras, né? Se, look e watch. Essas três palavras, a semelhança entre elas é que elas são verbos, as três são verbos e as três estão relacionadas com o ato de ver, olhar. Então, as três palavrinhas aí são verbos e estão relacionadas com o ato de ver ou olhar. Mas aí vem a perguntinha, qual é a diferença entre essas palavras? É o que a gente vai aprender hoje. Vamos começar com se. Se, como a gente falou, é um verbo e o significado de se é ver, enxergar. O se, ele é utilizado geralmente quando não se tem intenção de olhar. É quando você vê algo, mas não estava necessariamente procurando por aquilo. Então, simplesmente você viu. Vamos de exemplo. I saw a butterfly yesterday. O que isso quer dizer? Eu vi uma borboleta ontem. Só aí, né? Esse S-A-W é o passado de se, que foi o que a gente aprendeu, né? Então, I saw, eu vi a butterfly yesterday. Uma borboleta ontem. Outro exemplo. I could see my child playing in the garden. Eu podia ver meu filho brincando no quintal. Então, I could see. Eu podia ver. E o terceiro exemplo. I see you. O que quer dizer? Eu vejo você. Inclusive, pra quem assistiu aquele filme Avatar, eles falam muito isso. I see you. O que quer dizer? Eu vejo você. Então, não tem segredo se ele passa essa ideia de ver, sem necessariamente a intenção de ver. Você simplesmente viu algo. Mas atenção, uma observação aqui. Se também é usado para se referir a filmes assistidos no cinema, a peças de teatro, eventos esportivos e etc. Então, você também pode usar se quando, por exemplo, você for se referir a um filme no cinema. Vamos de exemplo aqui. I really want to see that movie. Eu realmente quero ver esse filme. Nesse caso aí, você também pode falar o se. I really want to see that movie. Eu realmente quero ver esse filme. Vamos de outro exemplo. Did you see the game last night? Você viu o jogo ontem à noite? Did you see? Você viu the game last night? O jogo ontem à noite. Então, o se também pode ser usado para se referir a filmes assistidos no cinema, peças de teatro ou eventos esportivos, igual nesses dois exemplos aí. E atenção, o se também é usado para dizer que você entende algo, que você compreende o teor de alguma informação passada. Vamos de exemplo. Alguém fala para outra pessoa. I'm tired, so I'm not going to the party. O que isso quer dizer? Estou cansado. Então, eu não vou para a festa. Aí, a pessoa responde. I see. O que quer dizer? Eu entendo. Eu compreendo. Eu entendi a informação que você acabou de passar. Eu entendi que você está cansado e por isso você não vai na festa. Então, o se também pode passar essa conotação de eu entendo, eu compreendo a informação que você está passando. Como no exemplo aí. I'm tired, so I'm not going to the party. Estou cansado, então eu não vou para a festa. I see. Eu entendo. Eu compreendo. E agora, vamos para o look, que é a segunda palavra que a gente vai aprender hoje. O look, ele é um verbo. E o significado dele é olhar. Look. Olhar. O look, ele é utilizado geralmente quando se tem a intenção de olhar algo específico ou quando quer que alguém olhe algo ou alguma coisa. Então, diferentemente do se, o look você já tem a intenção de olhar. Você quer olhar para aquilo ou você quer falar para alguém olhar algo específico ou alguma coisa. E atenção, quando você quer especificar o que está olhando, deve-se utilizar a preposição at logo após o look. Ficando look at. Já quando não for dito o que está olhando, não utiliza-se a preposição at, mas apenas o look. A gente vai dar o exemplo. O primeiro exemplo aí é simples. Você só fala para alguém look. Que quer dizer o quê? Veja. Look. Veja. Esse é muito simples. Como você não especificou o que é para a pessoa olhar, você só simplesmente diz o look. Aí você não tem que colocar a preposição at. Só fica o look mesmo sozinho. Look. Veja. Outro exemplo. Look over there. It's raining. O que isso quer dizer? Olhe para lá. Está chovendo. E como você viu aí, o look está sozinho. Não tem a preposição at. Por quê? Eu não especifiquei o que é para ver. Eu só falei look over there. Aí na outra frase. It's raining. Look over there. Look over there quer dizer olhe para lá. Ou seja, eu não estou falando na minha frase o que é para você olhar. Eu não estou mencionando algo específico. Eu só estou falando olhe para lá. Ficou genérico, amplo, né? Olhe para lá. Aí só na outra frase que eu vou falar. It's raining. Está chovendo. Mas eu não falei olhe para a chuva. Eu só falei olhe para lá. Como eu não especifiquei o que é para a pessoa olhar, eu não usei a preposição at. Eu só usei o look separado. Look over there. Olhe para lá. It's raining. Está chovendo. E se fosse para eu falar olhe para a chuva, já especificar o que é para eu olhar, aí já seria look at the rain. Veja aí que eu usei a preposição at, porque nesse caso aí eu já vou estar especificando para a pessoa que é para ela olhar para a chuva. Ou seja, algo que é específico. Aí nesse caso ficaria look at the rain. Isso quer dizer o que? Olhe para a chuva. É diferente de look over there. It's raining. Olhe para lá. Está chovendo. Nesse caso eu não especifiquei. Já no segundo look at the rain eu especifiquei. Olhe para a chuva. Por isso que eu usei a preposição at após o look. Já o terceiro exemplo aí. Look at the sky. Olhe para o céu. Nesse caso aí eu usei o look at, porque eu estou especificando para a pessoa o que é para ela olhar. Eu quero que ela olhe para o céu. Então é bem específico, né? Onde que é para olhar? Para o céu. Então look at the sky. Olhe para o céu. Aí eu já usei a preposição at após o look. No quarto exemplo, look at this picture. Olhe para essa foto. Nesse caso eu também usei o look at, porque eu estou especificando exatamente o que é para a pessoa olhar. Picture, que é foto. Então look at this picture. Olhe para essa foto. Como eu especifiquei o que é para a pessoa olhar. Eu usei a preposição at após o look. Mas atenção, uma observação aqui. O look ele também é usado no sentido de procurar por algo ou alguém. Então look também pode significar em alguns casos, dependendo do contexto, a palavra procurar por algo ou alguém. Vamos de exemplo. I'm looking for my glasses. Estou procurando meus óculos. Glasses é óculos em inglês. E I'm looking for quer dizer eu estou procurando. Então o look aí, né? Que está no present continuous, looking. Ele nesse contexto passa o sentido de procurar por algo. Então I'm looking for my glasses. Estou procurando meus óculos. Atenção, o look também é usado para se referir à aparência. Isso mesmo. Vamos de exemplo aqui. You look good. You look good. Essa frase passa o sentido de você está bonito. Ou seja, o look aí, ele está se referindo à aparência da pessoa, ao visual da pessoa. Então you look good quer dizer você está bonito. Outro exemplo. You look well. You look well quer dizer você parece bem. Também está falando da aparência, né? Tipo, nossa, eu estou olhando para você e você está parecendo bem. Então you look well. Você parece bem. Terceiro exemplo. You look nice in that dress. Você está linda nesse vestido. Dress é vestido. E nice aí faz papel de lindo, né? Ou você está ótima nesse vestido. Então you look nice in that dress. Você está linda nesse vestido. Ou você está bonita nesse vestido. You look nice. Está falando da aparência, do visual da pessoa. Nossa, você ficou bonita nesse vestido. Então you look nice in that dress. Você está linda nesse vestido. O look nesses três casos aí está falando mais da aparência da pessoa. Então o look também é usado para se referir à aparência de alguém. E agora vamos para a terceira e última palavrinha que a gente vai aprender na aula de hoje. Que é watch. Watch. Ele é um verbo. O significado dele é ver ou assistir. O watch, ele é utilizado quando está olhando para alguma coisa por um certo período de tempo. Ou seja, um período determinado de tempo. Geralmente para algo que esteja em movimento. O watch, ele se equivale muito ao verbo assistir aqui do português. Quando você quiser dizer que está assistindo à TV, utilize o watch. Então, o watch, ele equivale muito ao assistir aqui do português. Ou também ele serve ver algo por um determinado período de tempo. Algo que normalmente está em movimento. E quando você quiser dizer que você está assistindo à TV, você vai usar o watch. Vamos de exemplo. O que isso quer dizer? Eu assisto TV todas as noites. Como eu mencionei, quando você quiser dizer que você está assistindo à TV, você vai usar o watch. Então, I watch TV. Eu assisto TV every night, todas as noites. Outro exemplo. I watched my sister get into a car. Esse watch aí é o passado de watch. Então, I watched my sister get into a car. Eu vi minha irmã entrar em um carro. Lembra que eu falei que o watch, ele pode significar assistir. Ou também ver algo por um determinado período de tempo em movimento. Você ver sua irmã entrando no carro é algo que está em movimento, né? Por um certo período de tempo. Então, você pode usar também. I watched my sister get into a car. Eu vi minha irmã entrar em um carro. Então, o watch também, em alguns contextos, pode passar esse significado de ver algo. Mas, normalmente, ele é muito usado para falar assistir. Atenção! Então, o watch também é usado para se referir ao ato de vigiar ou cuidar de algo ou alguém. Vamos de exemplo. Could you please watch my kids for a couple of hours? O que isso quer dizer? Você poderia, por favor, cuidar dos meus filhos por algumas horas? Veja aí que a gente usou watch my kids. E o que isso quer dizer? É cuidar dos meus filhos. Então, o watch, ele também pode ser usado para se referir ao ato de vigiar ou cuidar de algo ou alguém. Could you please watch my kids for a couple of hours? Você poderia, por favor, cuidar dos meus filhos por algumas horas? O watch aí faz o papel de cuidar. Watch my kids. Cuidar dos meus filhos. Outro exemplo. I will watch your purse while you go to the bathroom. O que isso quer dizer? Vou vigiar a sua bolsa enquanto você vai ao banheiro. I'll watch. E a abreviação de I will, que quer dizer eu vou. I'll watch quer dizer eu vou vigiar your purse, a sua bolsa. While you go to the bathroom, enquanto você vai ao banheiro. Então, I'll watch your purse. Vou vigiar a sua bolsa. O watch aí está fazendo o papel de vigiar ou de cuidar da sua bolsa. Purse é bolsa em inglês. Então, I'll watch your purse. Vou vigiar a sua bolsa. Então, watch também pode passar esse sentido de vigiar ou cuidar de algo ou alguém. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei para mim. Comentar o que você achou. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.